Acessem agora no Youtube DJ Augusto e DJ Tiago de Paratybe Papo do reino, danilo bolado É o bai, a mulher É o chefe, o coringa Não vai não, vem Ó, a dona tá pesadinha Ela tá pedindo pet A safada acordou comigo na sua match Hoje ela quer uma louca É sequência na bichinha Já faz tempo que não fode Ela tá apertadinha, tá apertadinha Ai carai, toma Já que ela tá provocando a sequência na danadinha Já que ela tá provocando a sequência na danadinha DJ Diego, a mídia aceita meu amor A dona tá beijadinha, ela tá pedindo pet A safada acordou comigo na sua match Hoje ela quer o maloca, a sequência na bichinha Já faz tempo que não fode, ela tá apertadinha Tá apertadinha? Ai carai, toma! Toma na prep Já que ela tá provocando a sequência na danadinha Já que ela tá provocando a sequencia na danadinha Ciforma na, aná, 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 aná Quer mais lançamentos? Acessem agora no Youtube D&D Augusto e DJ Tiago de Paratybi Legenda Adriana Zanotto